Olá, você que tá assistindo esse vídeo, se inscreva agora no canal do Sanzinho e ajude a chegar a 100 mil inscritos. Não demore, viu? Entende? Hoje, o vídeo vai ser bem curtinho, porque eu não vou ter capacidade de argumentar por 8, 9 minutos. Então sente só o Sanzinho poucas palavras. Cês tão ligado quem é Mel Maia? Sim, aquela mesma que fez Avenida Brasil e era uma criança enquanto atuava e que fez um sucesso absoluto. E hoje, ao meu ver, ela é bem mais influenciadora do que uma atriz, porque a fama que ela conquistou na internet não é brincadeira. E beleza, sem muito contexto sobre quem ela é, porque muito provavelmente vocês devem conhecer. E como eu disse, hoje as coisas vão ser curtas por aqui. Recentemente, a Mel Maia fez 18 anos. E com isso, ela fez uma festa gigantesca, estilo essas pessoas que são famosas e que faz festas gigantescas porque são famosas. E na hora do parabéns, foi isso aqui que rolou e gerou a maior confusão do mundo na internet. Se liga. Sim, na hora do... É hora, é hora, é hora, é hora. Virou... É ro... É ro... E no rá-tim-bum... No rá-tim-bum virou nu ou barra meu kulemaster, velho. É, é. E aí a internet quebrou, falou, meu Deus, como que pode? Mel Maia é a pessoa mais falta de noção, mais sem vergonha do mundo, meu Deus, como que pode? Que aquilo era ridículo, que a Mel era uma ridícula, uma atriz merda, uma influenciadora merda e que... Meu Deus, velho. Vai por mim. Só teve comentários ofensivos diante dessa situação. Só que na moral, velho, tudo isso, todo esse chororô aconteceu no Twitter. E parece que no Twitter é a geração Choro Master, velho. Por que cancelar a mina por isso, tá ligado? Tipo, qual é o sentido, velho? Esse pessoal de Twitter não sabe como é morar aqui na Zona Leste de São Paulo, mano. Além de... Tem também o Corredor da Morte, tem também Tapão, mano. Se eles vissem como que é o aniversário aqui, acabou, mano. O pessoal que faz isso ia ser preso. O pessoal tem que entender que não é todo mundo que faz festa convencional, que canta o parabéns convencional, tá ligado? Eu já fui em uma festa que ao invés de é hora ou então é... Tinha é glória, 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 glória. Ah, Jesus, tá ligado? Porque o pessoal era religioso e tudo mais e tá tudo bem, tá ligado? Eu não sei, mano, eu não sei por que o pessoal de Twitter é tão ignorante que acham que só ele, só aquela linha de pensamento, que o mundo é um bagulho fechado, que só tem que reclamar e tudo mais, que só eles são o certo, tá ligado? Eu tô puto, mano, eu tô puto porque a mina pediu pintinha amarelinha no furico e o pessoal cancelou ela. Ai, eu não sei o que tá acontecendo comigo, velho. É que o pessoal de Twitter é muito chato. Ah, mas ela fez isso perto dos pais, que vergonha. Se ela fez isso perto dos pais e os pais não ligaram, foda-se, tá ligado? Talvez seja porque ela tem intimidade, seja mais próxima dos pais e tenha liberdade de falar sobre isso. E se você não tem, ou não gosta, ou coisa parecida, foda-se você, tá ligado? Não cancela a mina por isso. Porque, na moral, tentar cancelar a mina por conta disso é burrice. E é sobre isso, tá ligado? Falei que seria poucas palavras hoje. O cancelamento tá uma coisa vergonhosa, pra não falar bosta, tá ligado? Como eu disse, tão reclamando porque a mina pediu o pintinho amarelinho aqui. Na moral, queria que eu fosse o pintinho. Mas que tão banalizando o cancelamento e deixando uma parada vergonhosa, isso aí a gente não pode negar. As pessoas do Twitter, sei lá, parece que tão cada vez mais fracassadas e que só vivem naquele mundinho, sabe? E, na boa, tão passando vergonha. Tão passando muita vergonha. Enfim, comenta aqui, ó, nos comentários, o que vocês acham sobre. Se é motivo ou não pra cancelar a mina. Porque pra mim, véi, isso aqui não passa de uma piada. Porque pessoa que reclama disso, tem tudo que se f... E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e eu já falei demais. Fui, beijão. Fui, beijão.